O Amor O Amor é uma música Cantada por você Que chegou de mansinho Me conquistou Com esse seu jeitinho Me mostrou que é o amor Faz um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Que seremos felizes Deus prometeu Quero te dizer Não vivo sem você Quero te amar Puxo que custa Quando lugares Tá dentro de mim Você vai se ver E verás Que o meu coração Pertence a você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Seremos felizes Deus prometeu Te amarei Te amarei Por toda a vida É impossível te esquecer Foi Deus quem deu Esse amor Esse amor dormido Que ilumiu Eu e você Eu e você Eu e você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar Pra eu poder descansar E viverei E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu E viverei pra sempre Eu e você E viverei pra sempre Eu e você Eu e você Eu e você Perceiro 編 Puxo